E aí, conquisteiro, você quer aprender a montar um planejamento do zero para fechar qualquer edital na metade do tempo que um estudante comum consegue? Então, agora você já tem essa possibilidade, esse conhecimento já está à sua disposição. Eu já liberei o terceiro vídeo da maratona da aprovação na metade do tempo e nesse vídeo eu vou te explicar como montar o planejamento aplicando a técnica dos ciclos de estudos e é assim que você vai conseguir otimizar e muito a tua preparação. Você vai entender todo o passo a passo. Eu vou fazer um planejamento, é uma aula completa de como montar todo o seu planejamento de estudo. Quantas matérias você vai estudar na semana, como que você faz o cálculo para entender que matéria que você deve utilizar, quais são as horas diárias para cada matéria. Tudo isso você vai aprender em uma única aula. É um aprendizado que ninguém nunca te ensinou utilizando um método que já foi responsável pela aprovação de centenas de estudantes. Então, o que você vai fazer agora? Correr lá para a maratona e assistir o terceiro vídeo onde eu vou te ensinar a fazer um planejamento completo. Então, clica no botão aqui abaixo, vai lá e assista. E aí